Fala aí, guys, tudo certo? Como é que vocês estão aí, mano? Espero que estejam todos bem, velho, de verdade mesmo. No vídeo de hoje aqui, cara, eu quero trazer uma parada que vocês me pedem muito, que é reagir, né, analisar aí inscritos, canais de inscritos, jogadas de inscritos. E pra vocês me mandarem aí os canais, né, me mandem no Twitter e no Instagram, de preferência no Instagram, que é onde eu vou dar prioridade. Inclusive mesmo se tu não for mandar, me segue Instagram e Twitter, tá aqui na descrição, me dá uma força do caramba lá. E, guys, uma coisa que eu quero pedir aqui é pra vocês darem uma olhada na música, se não tem música com copyright e tal, direitos autorais, que isso me atrapalhe um pouco. Porém, se tiver alguma música com copyright, eu vou tirar na edição, só quero que fique claro isso. E eu acho que é isso, vamos lá pro vídeo, já tô com algumas plays aqui da galera, que eu peguei lá no Insta, e vamos lá. O primeiro canal que eu tenho aqui, velho, é esse ViniciusGS, mano, ele posta vários vídeos de highlight aí, pelo que eu vi no canal dele. Ah, vamos lá, ó, 7x1 aqui, todo dia um 7x1 diferente, infelizmente é uma coisa que nos persegue. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, tranquilão. Não te desculpa não, mano, desculpa pelo rio do também, não te desculpa não, mano, brincadeira. Vamos lá, acho que aqui já começa as plays dele, vai. Ó, música com copyright, infelizmente vou ter que tirar na edição. Mas a música é boa. Balinha, já viu ali que deu. Cai no fontes, eu vou reagir mais ou menos 1 minuto e meio de cada um, vou tentar trazer uns 5, 6, todo vídeo. Mano, what? Tá vendo que a textura não tá carregando? Tipo, ele tá no console, velho, eu achei que isso... Sei lá, porque meu PC é ruim, por isso que não tá carregando, tá ligado? Mas até no console isso tá rolando, mano, que bizarro, velho. Ah, esse balinha. Balinha. Tá vendo essa miradinha que ele dá antes de dar o tiro, velho? Isso é muito eficiente, mano. A precisão da 12 fica muito melhor. É, antes eu tava fazendo isso, eu tava dando bem mais dano com a 12. Agora eu meio que parei, não sei, foi tipo sem querer, mas... Pretendo voltar. Aí, essa miradinha, mano, é muito eficiente isso, mano. Parabéns. E aí, um jogador de console, né? Vamos lá, guys. O moleque tá jogando bem até agora. Constrói bem pra caramba. Aí, velho, constrói bem, mano. Nice. Balinha no coco, 150 logo. Tá maluco. Cara, eu acho que eu não conseguiria jogar no console direito nenhum, velho. Nossa, pra mim, me parece tão difícil, mano. Vocês que jogam são guerreiros. What the fuck? O cara bem relando o amiguinho ali. Nice, nice. 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 Mano, a miradinha dele é muito boa, velho. É só HS, mano. De 12. Sniper, não. Nossa, se ele acerta essa bala, eu ia calar muito a minha boca. Muito. Nice, balinha. E, guys, vamos pausar aqui. Já reagi uns 2, 3 minutos dele aqui. Vou dar uns cortezinhos aí pra ficar melhor no vídeo. Eu pretendo fazer assim uns 2 minutinhos de cada. Então, vocês me dizem aí como é que foi. E vocês me dizem aí se querem que eu analiso um cara só durante um vídeo. Ou vários caras aqui, igual eu tô fazendo nesse vídeo. Eu não sei ainda. Tô fazendo aqui. E já vamos pra esse próximo aqui, mano. O próximo é o Insane, velho. O Insane tem quase 5 mil inscritos aí. O canal dele aí, ele posta várias lives, mano. Faz várias lives aí jogando Fortnite, né? Screens também. Então, se quiserem dar uma olhada, se quiserem vir assistir mais plays assim, podem passar lá. Começou bem já o vídeo. Nossa, que bala cagada. Nossa, sai daí, mano. Que maluco. Nice, balão. Vamos ver, vamos ver. Desculpa. Desculpa, mano. Nice. Eita. Ah, nem ferrando, velho. Levou os três. Emocionado ainda ficou. Nice. Mano, melhor arma do game esse carro, velho. Não tem. Olha isso. Caralho, viado. Exatamente. Levou geral, mano. Nossa, nem ferrando, velho. Deu de cara. E essa skin dele aí, velho? Que skin é essa? Ah, é a mochila do Raptor. Por isso que tá... Do Raptor, sei lá. Por isso que eu tô estranhando. Ok, what the fuck, mano. What the fuck? O cara tá, tipo... Tá matando o scope. Ah, boa. Ah, esse vídeo dele aqui, pelo menos, é mais... What the fuck, mano? Como que o cara tava deitado ali, mano? Os vídeos dele são mais levados pro humor, mano, pelo visto. Da hora, da hora. Mas ele joga bem, mano. Guys, bora lá, mais um videozinho aqui. O título O Recomeço, do canal It's To It. Vamos lá ver. Tá muito alto. Jesus Cristo. Tá com a Deagle já. O cara tá da frente. Nice, balinha. Nice. Pegou geral ralpado, mas... Acertar a bala de Deagle ainda no console, mano, deve ser muito fácil, não. No PC eu já não acerto nenhuma, mano. Imagina esse moleque aí. O cara na esquerda. Tá sem headset, amigo. Nice. Nice, nice, nice. Vamos ver se joga bem. Mano, até agora é só a galera do console, velho. Nice. Nice. Mano, esse combo aí é muito forte, né? Deagle e pump, velho. Caraca, mano. Não só é bom na... Não só é bom não. Só joga de Deagle, velho. Caraca, mano. O maluco é bom na Deagle, mano. Joga muito. Aham, deu uma torcidinha pra disfarçar. Olha isso, velho. A Diga do moleque, mano. Tá calibrada, velho. A burra no pé do maluco ali, cês viram? O cara, tipo, paradão ali. Ah, não, mano. Quem joga no console é guerreiro demais, velho. Não vou a segurinha, não. Ele joga bem pra caramba esse moleque aqui, pelo visto, velho. Nice. Balinha. Hum. Eita. Só a carinha do cara ali, velho. Nice. Balão. Balão. Joga bem, joga bem, mano. Editando e tal. Da hora. Vamos pro próximo aqui, mano. Esse molequinho sempre comenta nos meus vídeos. Obrigado, velho. Ele me perdoa, mas eu definitivamente não sei pronunciar o seu cara. No canal, então nem vou me arriscar. Mas tá aí, tem uns videozinhos dele aqui, aprendendo a jogar e tal. Vamos ver lá. Ele posta vários vídeos, assim, de highlights. Eu já vi também aqui. Caraca, o 90 graus dele é mais rápido que o meu no PC, pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ah, mesma coisa que eu. Relaxa. Se travar assim é padrão. Mano, uma coisa que eu fiz é parar de botar chão, velho. Porque eu tava me travando toda hora, mano. Isso aí é da hora de fazer, velho. Botar o tetinho em cima. Editar. Nossa. O cara jogou bem, velho. O outro cara ali. Botou o tetinho pra não... Pra não tomar edit. Mas esse aí também jogou bem pra caramba. Botou a trap. GG. Caô, caô. Nice. Que balão, velho. Mirou e atirou, sem perguntar. Ó, louco. Quick scope. Ah, é só sniper esse modo. Boa. É, o moleque joga bem, velho. Ó, louco, mano. Boa, boa. O maluquinho curte uma car, velho. Nice, mano. 12 pra quê, velho? 12 pra quê, velho? O maluco tem a car, mano. Nossa, essa hora ele deve tá muito... Meu Deus! Certeza que ele ficou assim. Nice. Ó, aí você cagou, velho. Tenho certeza que você cagou nessas balas. Nice, nice. Eu vou bem. 16 kills, mano. Ele tava louco. Mais que eu já fiz na minha vida toda. Caraca, esse flick no controle, velho. Tá maluco. Impossível, mano. Faço nem no PC. Um dia eu vou... Vou tentar gravar uma partida com o controle, velho. Jogando no PC com o controle. Nice. Matou na trap. GG. Boa, boa. Conseguiu sair. Ó, louco. Balão na cara. Ah. Tava jogando aquele modo lá, eu acho, antigo lá. Das armas antigas. Boa. Nice. Jogou bem. Pô, essa skin aí, mano. Cria muito essa skin, velho. Skin de prózinho do caramba. Essa aí também. Gosto muito dessa skin. Nice. Nossa, que balão. 370 de dano. Tá maluco. Nossa, que balão. Nice, mano. Joga bem. Joga bem. What the fuck? O avião bugado, velho. Olha o outro, velho. What the fuck? Tudo bugado, velho. O áudio do vídeo dele parece que tá um pouco atrasado também. Mano, se inscreva no canal desse moleque aqui. Ele posta várias jogadas lá. Joga bem ele, pelo que eu vi. Tamo junto, mano. Se inscrevam lá, guys. Mano, e pra finalizar aqui, eu quero falar de um conhecido meu. Olha eu jogando, é o nome do canal dele. O moleque joga muito, velho. Ele é do console aí. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é um pró. Eu não sei se ele joga profissionalmente, mas joga muito. Então, sei lá. O recorde dele, eu acho que é 22 kills, guys. Eu recomendo muito o canal dele, velho. Ele dá dicas de melhorar mira no console e tals. Então, eu recomendo muito vocês darem uma olhada lá. Ah, eu não vou nem reagir aqui, porque o canal dele é sensacional, mano. Só dá uma passada lá, confia. Qualquer dia, eu até trago um duo ou um squad com ele, mano. Tamo junto. Mano, vou fazer uma coisa aqui muito diferente. Quero desejar um feliz aniversário pra um garoto chamado Gabriel Agondi. Sei lá, ele só pediu na live e eu decidi dar. Então, feliz aniversário, mano. Hoje é dia 11 do 1. Tamo junto, Gabriel. Obrigado por assistir as lives e se inscrever no canal. Tamo junto, maninho. E, guys, eu acho que é isso, velho. Depois desse final estranho aí. Comentem o que acharam aí, mano. Deixa um like se gostou também. E, cara, comenta, tipo, se tá ruim dessa forma. Se quer que faça de outro jeito, pode comentar aí. Eu não sei ainda. Primeira vez que eu faço aqui. Mandem as plays lá no Insta ou no Twitter, né? Mas de preferência no Insta. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal pra mais vídeos como este. Comente o que achou e falou!